A presidenta Dilma Rousseff se reuniu ontem com o casal Bill e Melinda Gates, da Gates Foundation. Eles discutiram parceria para a Cúpula Nutrição para o Crescimento, que acontecerá no Brasil no próximo ano. A possibilidade de uma cooperação conjunta para atuar na África também foi tratada na reunião. A presidenta aproveitou para convidar o casal a participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou do encontro. De acordo com a ministra, o fundador da Microsoft explicou à presidenta que a fundação Gates não está processando a Petrobras e que tudo não passa de um mal entendido. A ação judicial se refere a investimentos feitos por um administrador externo.